Música Parabéns pra você, nesta festa feliz, muitas felicidades, muitos anos de vida Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil Eu estou aqui para representar aquele que me enviou Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer Porque aquele que me enviou me dirigirá Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje Sabendo que ele vai comigo Eu serei curada na medida em que eu permitir Que ele me ensine a curar De amor Segundo Alternativa para projeção Sétimo parágrafo na página 104 Sete A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus Não é equivalente em Deus para a percepção do ego Mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento Capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento Vais em última instância lembrar-te dele O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia A tua percepção vai terminar onde começou Todas as coisas se encontram em Deus Porque tudo foi criado por ele e nele O Espírito Santo ainda continua sendo a ponte Entre a percepção e o conhecimento Então ele vai dirigir a nossa percepção Até lembrar-nos do conhecimento Quando a gente lembrar Então A gente não vai mais querer o ego É isso que o Espírito Santo pode fazer Ele disse que ele vai levar a nossa percepção Até onde ela começou Lá é o ponto onde vamos lembrar Então quando uma pessoa perde a memória Você tem que levar ela nos lugares Aonde ela vivia Para que ela tenha Vamos dizer assim A possibilidade De lembrar-se De alguma coisa E quando se lembra de alguma coisa Abre para lembrar-se De tudo Então o conhecimento Ele está lá No mesmo lugar Onde sempre esteve Naquele ponto Onde a percepção Iniciou Então Na verdade Nós temos que voltar Para o ponto exato Quando a percepção Iniciou E lá lembraremos Do conhecimento Então Voltaremos a conhecer Porque Uma vez que tenhamos Lembrado do conhecimento Eu acredito que a percepção É nada É insignificante Não vai mais significar Nada Esse Deve ser O modo Como o Espírito Santo Está nos guiando Então Esse livro Que Eu acho que É um instrumento Pelo qual O Espírito Santo Guia Nossa mente De volta Para onde a percepção Começou O Espírito Santo Utiliza Nossa percepção Para retornarmos Ao ponto Onde a percepção Iniciou E é lá Que está O ponto Onde vamos Nos lembrar Do conhecimento A gente vai chegar Nesse ponto E vai dizer Gente Eu estou lembrando Tudo Sendo Assim Acredito Que este livro É um instrumento Utilizado Pelo Espírito Santo Para Dirigir Nossa percepção Ao retorno Do conhecimento Cada vez Que nós Nos reunimos Que nós Compartilhamos O estudo A interpretação Desses parágrafos Alguma coisa Vai realinhando Como se fossem Milhares De fiozinhos Com a ligação Toda trocada Cada vez Ajusta um Agora ajusta um Agora ajusta outro Agora ajusta mais um Até que Finalmente Teremos Então Todas as conexões Todos os neurônios Percebendo A serviço Da percepção Certa Alcançando O ponto Do início Onde Começou Então Dizem que O ponto De início Está junto Com o ponto Final Início E fim São a mesma Coisa A ideia De alfa E ômega Quando De repente Eu escolho O caminho E começo A ter a minha Percepção Também Acontece De eu começar A ver Todos os meus Equívocos Assim Os meus Sofrimentos Os meus Erros Que seriam As minhas Percepções Equivocadas E pode começar A voltar Na minha memória Coisas que De repente São sofrimentos Por exemplo Pode acontecer Isso Quando tu Começa A inverter A tua percepção Esse é o caminho Exatamente O caminho É de retorno Então É como Se você Voltasse A partir Daqui E pegasse Um caminho De retorno E você Fosse Então Percebendo Tudo aquilo Que ficou Para trás E uma vez Que você Percebe O erro O equívoco Para você Avançar Você tem que Desfazer aquilo Você vai pagando Os pedágios Da volta Eu não sei Se tinha pedágio Quando eu vim Acho que eu tinha Porque eu nunca parei De pagar Mas quando Começa a voltar Eles cobram De novo Os pedágios O mundo Cobra pedágio Deve ser Daí Que eles tiraram Essa ideia De cobrar pedágio Nas estradas Quando você Vai Você paga Quando você Volta Paga Também É uma ideia Do ego E deve ser Porque o ego Funciona assim Ah Quer voltar Então paga pedágio Tem umas Umas mitologias Eu acho que são gregas Que quando a pessoa Morria Tinha que Botar lá Umas moedas Ou alguma coisa Para ele pagar O pedágio Para atravessar o rio Então tinha que Botar um dinheiro Junto com Com O morto Para ele ter dinheiro Para pagar o pedágio Para Para o canoeiro Para o marqueiro Porque se Atravessava o rio Se atravessava Uma dimensão E tinha que Ter dinheiro Para pagar Então Isso já é Da mitologia E É É assim mesmo Que acontece Pelo mesmo Passo eu vim Pelo mesmo Passo Eu volto Assim como Viemos Voltamos E essa Volta É assim Na nossa mente Porque É lá que acontece O retorno É como Caminhar na esteira Você caminha 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 E não sai do lugar E não sai do lugar Mas você está Caminhando Então Até o ponto Final Assim Nós vamos Chegar ao ponto Onde iniciou A percepção Equivocada Aquela percepção Que percebe De forma Equivocada É nesse ponto Que nós vamos Chegar de volta Chegando lá Nós vamos Alcançar O conhecimento Porque ele está lá Mas para voltar Nós temos que ir Desfazendo Tudo o que fizemos No caminho Em que viemos Isto é Espiar Espiar É desfazer Todos os erros Equívocos Pecados Carmos A gente vai Desfazendo Tudo Então É uma Viagem De volta Na mente Que vai Acessando Os registros Que estão Na memória E lá Nós vamos Encontrando Todos os eventos Até chegar Ao ponto Inicial Se você Chegou ao ponto Inicial Desfazendo Tudo o que você Fez na ida Você Recupera O conhecimento Eu acredito Que é tão fácil Que é como uma gincana Assim Você tem um ponto De largada E você sai Com o saco De penas Furada E aí Você sai Correndo Numa direção E as penas Vão Escapando Pelo furo Depois é só Voltar Recolhendo Todas as peninhas Bem fácil Rezando Para não ter Dado Uma ventaninha Essa é a questão Às vezes A gente anda Tanto Que depois A grande questão É que nem lembra Que aquelas peninhas São as nossas Entendeu? E aí Que é Passar pelo caminho Sem recolher as penas Que são as suas E ainda acha Que é do outro Que é pior É Mas quando tu tá achando Que é do outro É porque tu não tá voltando Né? Porque se tu quer voltar Tu vai pegando as penas Recolhendo Enfiando no saco E vamos nessa Tu não quer saber De quem é Né? Enquanto a gente questiona Tu quer saber De voltar Né? Porque se é dito assim Ó Você só pode voltar Se tu recolher Todas as penas Se ficar uma pena No caminho Você É Trava Tá? Então você vai questionar Se você quer realmente Voltar De quem é a peninha Ah Passa Varendo tudo Não tenha dúvida Eu quero voltar Eu não vou questionar De quem era a pena Né? E assim Que nós vamos fazendo Com relação Às coisas Que nós fomos cometendo Então por exemplo Eu tô com mágoa Eu estou com mágoa do João Porque o João Brigou comigo Se eu tô voltando Pra fazer Reconcípio Pra fazer Expiação Nesse caso A expenação Né? Que é pena Né? Se eu tô voltando Eu vou me importar Se foi ele Que brigou Comigo Se fui eu Que briguei Com ele Se eu Que sou culpado Se o culpado É ele Ah não Vamos recolher Essas penas Enfiar no saco Quero ir embora Eu quero ir embora Né? Então quando a gente Realmente Eu acho que Chegar ao ponto De decisão A gente vai fazer assim Por enquanto Ainda É mais difícil Por quê? Porque a gente A gente ainda Não vislumbra A chegada Então O ego Faz a gente Acreditar Não Você não vai chegar Nunca Vai recolher Essas penas Nunca Isso não é pra você Isso você não vai conseguir Imagina Dizer Que você Vai ficar santo E a tua santidade Tá guardada Lá Onde começou A percepção Você nunca Perdeu Você só A deixou O conhecimento Você nunca perdeu Não tá perdido Se tivesse perdido Não teria como Recuperá-lo Ele tá lá Tá guardado Então você tem que voltar Chegou lá Ó Tá aqui É como recuperar A bagagem Tá aqui O conhecimento É teu Tá aqui A santidade É tua Né? Então Quando a gente Entra nessa viagem No mundo Eu acho que Que a gente deixa A santidade E conhecimento Lá no guarda volumes Olha Quando eu voltar Eu pego Depois esquece Aonde que ficou Você sai pelo mundo E se esquece De tudo Se distrai Com o mundo A ponto De acreditar Que isso aqui Que é A verdade Esse livro Guiado pelo Espírito Santo Guiado pelo Espírito Santo Que é Ele vai nos levando Ou levando A nossa percepção É como É como se Ele fosse Movendo A nossa cabeça Na direção Do caminho De volta Suavemente Sutilmente Pra dizer Olha Tem a tua Santidade Está lá O conhecimento Está lá É só você Se voltar E fazer O caminho De volta É como a história Do filho pródigo Então se nós Voltarmos Nós Recuperamos O céu A casa do pai O conhecimento A alegria A felicidade A paz E a santidade Mas enquanto A gente achar Que isso está aqui No mundo A gente ainda Vai procurar E olha Que a gente Está sendo Um povo Abençoado Por Deus Porque Todos os dias A gente Tem um motivo Para acreditar Que não está aqui É só Ligar a televisão É só Ouvir noticiário É só olhar Para fora Cada vez Mais Isso tudo Serve para convencer A gente Que não é aqui E mesmo assim A gente ainda Está insistindo Mas quem sabe Mas talvez Se mudar O governo Eu não vou Encontrar A felicidade Mas talvez Se eu for Morar nos Estados Unidos Eu não encontro A felicidade Mas talvez Se eu comprar Uma Uma televisão Uma televisão Nova Mas talvez A gente está Buscando Muito aqui A gente ainda Está acreditando Que esse mundo Pode dar-nos Essa paz E essa felicidade Aí você Investe Na geladeira Para ser feliz Porque a velha Estava incomodando Aí você Compra a geladeira Nova E aí Quando você Vê Vem alguém Fazer o serviço Na tua casa E dá um riscão Na geladeira Que desespero Hoje uma pessoa Me contou isso Uma coisa Bem assim Que botou um piso Lá de porcelanato E aí veio o rapaz Consertar alguma coisa E ele arrastou No chão Lá um negócio Lá de ferro De alumínio E deu um riscão No porcelanato Eu nem sabia Que riscava Ela entrou em desespero Meu Deus E agora Riscou Novinho Eu nem sabia Que porcelanato Riscava Risca Esse livro Guiado pelo Espírito Santo Guiado pelo Espírito Santo Que é Vai nos levando Ou levando A nossa percepção É como se ele fosse Movendo a nossa cabeça Na direção Do caminho De volta Suavemente Sutilmente Para dizer Olha Tem a tua santidade Está lá O conhecimento Está lá É só você se voltar E fazer o caminho De volta É como a história Do filho pródigo Enquanto a gente Ainda acredita Que agora Vai estar perfeito A gente ainda Está se iludindo Que é aqui E aqui O Espírito Santo Está sutilmente Mostrando para a gente O caminho De retorno E o mundo Está Não tão sutilmente Tentando mandar A gente de volta Olha Aqui Não adianta Sai Mas se mudar O presidente Não adianta Eu provo Para você Que a tua felicidade Não vai Não Você não vai ser feliz Mesmo que mude O presidente E aí Muda o presidente Mas quem sabe Se mudar De novo E não adianta Então O mundo Está nos ajudando E o Espírito Santo Também O Espírito Santo Nos deu O livro E o mundo Nos deu O governo Que mais Nós precisamos Para se convencer Que não é aqui Gente É assim É isso mesmo Vamos voltando Recolhendo as penas Que deixamos Pelo caminho E cada vez mais Nós vamos nos convencer De que Quanto mais próximos Nós chegamos Mais animados Com a volta Nós ficamos Quando a gente Não vê saída É porque a gente Está indo Na direção contrária Está indo Na direção Do mundo E o mundo Não tem saída Apesar de que Mesmo para Retornarmos Nós vamos ter Que continuar No mundo Porque é aqui O caminho E você precisa Do teu corpo Você precisa Da tua casa Do teu carro Das condições Que você tem Do teu trabalho Para poder Retornar Tanto Para um lado Quanto Para o outro Você precisa Das condições Para pagar Os pedágios Então se você Vai Numa direção Você tem que Ter o veículo As condições Necessárias Habilitação E dinheiro Para os pedágios Se você Resolve Voltar Vai ter que Pagar os pedágios Outra vez Enquanto Não Enquanto Estivermos No mundo Nós temos Que pagar Os pedágios E temos Que trabalhar Para isso Então O jeito É Pelo menos Trabalharmos Vendo uma Perspectiva Bom Eu estou Trabalhando Mas é para Sair Das minhas Dificuldades E que Dificuldades São essas A desilusão Com as coisas Do mundo O desconforto Cada vez Que acontece Uma coisa Que contraria As nossas Perspectivas De melhorar Quando parece Que agora Vai piorar Quando parece Que agora Vão aprontar Uma para a gente Quando parece Que agora Estão puxando O nosso tapete Isto sempre Foi assim E não Vai ser Diferente Então Vamos compreender E interpretar Isto Como Um incentivo Do mundo Para que a gente Se volte Para outra direção E aí Quanto mais Fortalecermos Na nossa mente A ideia De retornar E aceitarmos A orientação Do espírito Mais fácil Vai ficar O mundo Também Porque Assim como O mundo Não aceita A gente Assim como A gente Não aceita Esse mundo E é fácil De verificar Quem é Que está Contente Com a situação Do mundo Não tem Então o que As pessoas Tentam Vamos curar O mundo Vamos mandar Energia Para salvar O mundo Vamos fazer A mentalização Para ter Paz No mundo Isso Não adianta Por que? Porque o mundo Não aceita Isso Ele não Aceita Mudar Ele é O que é E não Muda Ele diz Mude-se Você Os descontentes Que se mudem E se nós Não estamos Contentes Nós é que Temos que mudar Não adianta Tentar mudar O mundo Mas o que Acontece Quando você Tenta Sair Do mundo O mundo Precisa De você Para trabalhar Para ele Então ele Vai começar Até melhorar As tuas Condições Quando ele Sente Que você Vai sair Como ele Precisa De você Para a Sobrevivência Dele Porque está Escrito Anima Omni Anima Munde Ou seja O homem É a alma Do mundo Quando ele Sente Que o homem Quer sair Ele vai fazer Uma proposta Olha Então Não sai Eu vou melhorar A tua condição Aqui Eu vou te dar Isso Vou te dar Aquilo Então ele Começa A te dar As coisas Para você Ficar Bom Se você Ficar Ele diz Bom Já que ele Ficou Com licença Eu estou Precisando Disso aqui Tira de volta Então A medida Que você Vai voltando Ele vai te dando Mas você Não pode Parar De ir Nessa direção Não pode Parar De ir Então Vocês vejam Que Quando a pessoa Entra Numa instituição Religiosa E começa A participar E começa A se afinar Com aquilo E investir Naquilo Ele tem Uma tendência A prosperar Por isso Que as pessoas Outro dia Uma pessoa Estava me dizendo Assim Uma pessoa Que for fazer Uma faxina Lá em casa Seu Jorge O senhor É dizimista Ele diz Eu sou Ah não Seu Jorge Mas eu Vou lá Tem uma igreja Lá perto de casa Até gosto De ir lá Mas aí Ele fica cobrando Dízimo Eu não vou Dar o dízimo Ele diz Por que não Ah não Vou dar o dízimo O pastor Anda no carrão E ainda vou Dar o meu dinheirinho Para ele Suar Ele diz Então você Olha assim As pessoas Que estão lá Na instituição Elas prosperam Vai lá E faz uma pesquisa Vê as pessoas Que estão indo Lá nessa igreja E vê aquelas Que chegam lá Num carro bonito E pergunta Para elas Antes de você Vir aqui O que você tinha Como é que era A tua vida E se eles disserem Minha vida começou A prosperar E melhorar Depois que eu Entrei na igreja Aí você vai ver Que os dizimistas Prosperam Porque é uma lei Que é dar e receber É a mesma coisa Se você dá Você recebe Em troca Vendo por esse Aspecto Você vai receber Você vai receber A medida que você Andar no caminho Você só não pode Se prender Aquilo que o mundo Te dá E não pode Voltar para o mundo Porque o que o mundo Dá O mundo tira Se você deixar De seguir o caminho Aquela prosperidade Ela vai Diminuindo 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 Quando você Vai no caminho Tudo vai melhorando Quanto mais perto Você chega Daquele ponto Onde a percepção Iniciou Mais feliz E mais alegre Você vai ficando E mais próspero Também É assim que funciona Deus Número oito Deus criou Seus filhos Estendendo O seu pensamento E retendo As extensões Do seu pensamento Em sua mente Todos os seus pensamentos São assim Perfeitamente unidos Entre si E em si mesmos O Espírito Santo Te capacita A perceber Essa integridade Agora Deus te criou Para criar Não podes Estender o seu reino Enquanto não Conheceres A sua integridade Essa parte Criar Deus te criou Para criar Mas não Vais Compreender Isto Enquanto Não compreender A integridade Então Enquanto O nosso pensamento Estiver Dividido Ele não Está Íntegro Enquanto O nosso pensamento Não está Íntegro Nós não Conseguimos Compreender A integridade Enquanto Não conseguimos Compreender A integridade Não conseguimos Compreender O que é Criar Não estamos Sós Estamos Juntos Porque Não conseguimos Não conseguimos Ainda Entender O que é Criar Quando que nós Vamos entender A medida A medida Que integrarmos O nosso pensamento Em Deus A medida Em que Formos Integrando A nossa mente Integrar É juntar É juntar As penas Tudo aquilo Que Separou Tudo aquilo Que dividiu Tudo aquilo Que desintegrou Nós temos Que ir retornando Ao ponto Para Conseguirmos Quando alcançarmos O ponto Inicial Que é o mesmo Que é o ponto Final Lembrarmos Do conhecimento Este conhecimento Guarda O que é Criar Mais do que Dizer O que é Ele está Nos motivando Para chegarmos Lá Porque Quando chegarmos Lá É que de fato Nós vamos Conseguir Entender A criação E estender A criação Porque quando Chegarmos lá Reintegramos Nossa mente A mente De Deus Então ele Diz Que o pensamento Todo o pensamento De Deus Está perfeitamente Integrado E Deus Guarda Os pensamentos E lá Tudo se Integra E a partir Daí É que é Possível A criação Deus te criou Para criar Como ele Cria E nisso Somos a imagem Semelhança De Deus Não na imagem Física Criar o que? Porque a gente Não cria nada Aqui nesse mundo A gente projeta Então o que Que Deus Criou? Deus criou O que você é E isso É inalterável É inabalável É imutável Agora o que é você? Você é o que você é Não o que você tem Então Você tem Olhinho azul Isso é o que você tem Você tem corpo Isso é o que você tem Você tem ilusões Isso é o que você tem Você é a extensão Do pensamento De Deus Isso é o que você é Você tem uma casa Isso é o que você tem Então Ele fala também Estender o reino Então veja O que será Que pode ser Criar E como foi Que ele me criou Ele me criou Aquilo que eu sou Eu sou Amor Alegria Felicidade Paz Isso eu sou Eu acredito que seja Estender isto Agora como eu faço Para estender o amor Alegria Felicidade E paz Só quando eu me conectar Com a mente de Deus Porque É a origem Eu sou a extensão E com o poder Para estender A criação Ou o reino E o reino É alegria Felicidade Paz E amor Como seria A gente estar Em um estado De graça Eu já experimentei isso É um estado De alegria Intensa De paz Intensa De felicidade Intensa Que não tem nada A ver Com nada Físico Nem com o mundo Nem com o corpo Nem com o que eu tenho Nesse momento Você pode ter tudo Mas tudo O que o mundo Te oferece Não significa nada Então Imagina Estarmos assim Nesse estado De leveza Quando as pessoas Vêm aqui Fazer o curso Reiki Muitas delas Relatam Que é assim Que elas se sentem Leveza Gratidão Intensa Felicidade Paz Harmonia Amor É um momento De conexão Com aquilo Que você é Mas quando A gente sai Desse estado Sai Porque a gente Começa Voltar Para aquilo Que você tem Então Quando você Começa A sair Daqui Você Ah Onde está Meu celular Ah Deixa eu ver Deixei meu casar Deixa eu ver Se o meu dinheiro Está aqui Deixa eu ver Se E aí você Começa A sair E começa Pegar Aquilo Que você tem De volta Então Você vai Pegar O seu carro Você vai Voltar Para a sua casa Vai sentar No seu sofá Você vai Ligar A sua televisão Você vai Ver A sua panela Você vai Ver o seu O seu Guarda roupa Você vai Ver a sua casa Você volta Para o que é seu E sai Do que você é Então A meditação Por exemplo Ela é Um instrumento Para você Sair um pouco Do que é seu Para conectar-se Com o que você é Então Quando Numa meditação Você entra Nesse estado De paz De harmonia De felicidade É porque O objetivo Da meditação É esse Quando a gente Consegue Aqui No grupo Do curso Milagres Numa reunião Sair daqui Poxa Como hoje Foi bom É porque Você por algum Tempo Conseguiu Lembrar-se Do que você é E Deixar De estar Com a sua mente Presa Naquilo que você tem A começar Eu tenho compromissos Eu tenho corpo Eu tenho casa Eu tenho isso Eu tenho aquilo Eu tenho esposa Eu tenho marido Eu tenho trabalho Eu tenho conta no banco Tudo isso você tem Eu tenho dívidas Isso também você tem Mas isso não é O que você é Eu tenho mágoas Eu tenho raiva Eu tenho culpa Isso é o que você tem Mas não é o que você é Eu sou o amoroso Você não diz Eu tenho o amoroso Diz Eu sou Eu sou o feliz Eu sou o alegre Isso é o que você é Eu sou paz Porque tudo o que você é Isso não se perde Mas o que você tem Sim Ué Você não tinha Paz Tinha Mas eu perdi a paz Quando eu tropecei Numa pedra Então você só tinha Então você não Não era paz Por que? Porque a gente tenta Reconstruir nesse mundo Por projeção Aquilo que nós somos Nós somos paz Então nós queremos Construir a paz No mundo Nós somos alegria Então nós queremos Construir a alegria No mundo Mas o mundo Não aceita a extensão Aqui você só pode projetar E a percepção Se torna um instrumento De projeção Que é o uso equivocado Da percepção Por isso que ele diz Você tem que voltar Ao ponto onde a percepção Começou Para se lembrar Do conhecimento No conhecimento Você vai estender O reino E estender o reino É criar como Deus te criou Enquanto Aqui A gente tenta Projetar O que nós somos No mundo Então É isso que nós queríamos Que fosse aqui Só que aqui Não é Aqui Tem Aqui você tem Um jardim Aqui você tem Um pomar Mas você Mas isto não é Isto é uma coisa Que você tem E o que você tem A qualquer momento Pode Deixar de ter O que você é Nem agora Você deixou de ser Nem nunca Deixará de ser Está lá No ponto Onde a percepção Começou Então Vocês imaginam A eternidade Como uma linha Contínua Vamos colocar De forma Horizontal E em algum Momento Você saiu Da linha Verticalmente Para baixo A linha Continua lá Quando você Volta Para ela Ela está lá É como saltar Naquela Corda elástica Como chama Isso Alguém já foi? É assim Você dá um salto Para baixo E depois Você volta Não é? Não volta lá em cima Acho que volta lá No ponto partida E aí tudo Continua lá Do jeito Que você deixou Esse mundo É um salto Mas a gente Está preso Por um elástico Então a gente Vai até o ponto Até o ponto Que a gente Não aguenta mais É porque O elástico Está Não estica Aí você Começa a voltar Como é sofrido Voltar É porque você Quer voltar Bem devagarinho E o elástico Está bem esticado Se a gente Voltasse rápido Para cima Todo santo Ajuda O elástico Ia dar um impulso Para a gente Voltar Lá no Egito Tem um templo O templo De Dendeira Ele é assim Ele Você tem Uma rampa Para subir No templo Ele é bem alto Não sei Quantos Quantos metros De altura Tem lá Mas a rampa É circular Em espiral Uma espiral Ascendente Que você Vai subindo Assim E vai E vai E vai E vai Numa espiral Ascendente Até chegar Lá em cima No terraço Lá Do templo Depois tem O caminho Para descer Não é o mesmo Que você subiu O caminho Para descer É uma rampa Em aclível Você chega Lá embaixo Para um instante Então Para descer É como Naquela corda Elástica Só que Quando a gente Chega Embaixo A gente Quer voltar Bem devagarinho Fazendo Voltinha Por isso Que parece Que é difícil Voltar Porque a gente Não quer Largar as coisas Que a gente Pegou no caminho A gente Não quer Recolher O que a gente Soltou E não quer Soltar O que a gente Pegou Isso Que torna Parece Que torna Mais difícil O retorno Mas o caminho É esse Estamos Indo Já Estamos Bem perto Pensa Assim Tudo Que termina Não é A criação Então Você Cria Um Instrumento Musical Isso Você Não Criou Porque O instrumento Vai Terminar Mas A tua Capacidade De criar Não Termina Então Tudo Tudo Que nós Então A gente Pode Qualificar Assim Tudo Que nós Fazemos É Tudo Aquilo Que tem Começo E fim Você Começou A fazer O Meio É Quando Você Concluiu E o Fim É Quando Aquilo Que você Fez Vai Pro Vai Pro Lixo Termina Volta Ao pó Então Isso Não É Criação Porque Tudo Que é Criado É Eterno É Para Sempre Não Pode Terminar Não Pode Ter Fim Então Eu Não Sei Explicar Bem O Que Que É Criar O Que E Nem O Que É Criação Eu Estou Voltando Com Vocês Para Chegar Lá Quando Eu Me Lembrar Eu Conto Mas Acredito Que Vocês Vão Chegar Juntos Então Nós Vamos Lembrar Juntos Aí Não Vai Querer Ficar Contando Para O Outro E Aí Não Precisa Porque Todos Todo Que Chega Lá Lembra A Coisa É Que Quando A Gente Lembra A Gente Não Consegue Contar Por Que Porque O Conhecimento Ele Ele Não Tem Um Meio Para Se Estender No Mundo Ele É Aquela Linha Que Está Lá Daqui Para Baixo É Outra Coisa Você Não Tem Como Puxar Essa Linha Para Baixo O Único Jeito É Você Subir De Volta Até Onde A Linha Do Conhecimento A Linha Da Eternidade A Linha Da Criação Está Então Se Eu Puxar Se Eu Quiser Explicar Para Alguém Que Está Embaixo Como Essa Linha Lá De Cimo Ninguém Vai Entender E Nem Eu Vou Ter Meios Ou Palavras Para Explicar Se Isso Fosse Possível Ao Invés De Ter Esse Livro Com 1300 Páginas Dizendo Que A Gente Tem Que Voltar E Orientando Passo A Passo Como A Gente Faz Para Voltar Ele Simplesmente Diria O Que É A Criação O Que É O Conhecimento Para A Gente Ó Então Vou Lembrar Vocês Como É O Conhecimento E Como É A Criação Em Dez Páginas Estava Dito Como Isso Não É Possível Então Foi Preciso 1300 Páginas Para Voltar Nossa Percepção Na Direção Da Da Linha Do Conhecimento Na Linha Ponto Onde Nós Saímos Do Conhecimento E Entramos Na Percepção Então Essa Linha Vamos Imaginar Essa Linha Ela Essa Linha Imaginária Que Estou Imaginando Com Vocês Agora Vamos Imaginar Que Lá Diz Assim Ó O Conhecimento O Limite É Nessa Altura Daqui Para Baixo Se Você Descer Você Não Vai Você Desconecta Com Conhecimento E Se Conecta Com A Percepção É Outro Sistema E Lá Você Não Vai Conseguir Se Conectar Com Conhecimento Mas Quando Você Volta Está Aqui É Como Se Você Tivesse Que Deixar O Que Você É Lá Em Cima Deixa Tudo Que Você É Aqui E Aí Você Desce Mas Quando Você Voltar Você O Que Você É Você Resgata De Deixou Descer Você Volta E Está Lá Você Está Lá No Que Você É Abaixo Dessa Linha Só Conta O Que Você Tem Então Veja Que Quando Nós Entramos Nesse Mundo A Gente Não Vem Com Nada Só Com O Corpinho E O Que Dizem Para A Gente Toda Nossa Educação É Que A Gente Tem Que Ter As Coisas Porque Aqui A Gente Precisa Ter Então O Que Que Você Vai Fazer Quando Crescer A Gente Diz O Que Que Você Vai Ser Na Verdade É O Que Você Vai Fazer Ah Vou Ser Engenheiro Vou Fazer Engenharia Porque Eu Quero Ser Engenheiro Muito Bem E Para Que Eu Vou Estudar E Trabalhar Para Ter Para Ter Casa Para Ter Carro Para Ter Roupa Para Ter Dinheiro Para Ter Conforto Para Ter As Coisas Que Eu Quero Deste Mundo Então Aqui O que Vale É O que Você Tem Não O que Você É E Isso É Tão Cultivado Nas Pessoas Que Elas Passam A Acreditar Que É Isso E É Para Isso Que Estamos Aqui E Esquecemos Daquilo Que Nós Somos Esquecemos Do Conhecimento Que Deixamos Lá E Esquecemos O Que É A Criação E E Não Há Nossa Percepção Sutil Sutilmente Nos 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 Motivar A Retornar A Este Ponto Não Há Como Mostrar Isto A Não Ser Que Você Chegue Lá Não Tem Como Mostrar Daqui Então Tem Algumas Coisas Que Nos Motivam A Retornar Todas As Instituições Religiosas Sem Exceção Só Podem Nos Mostrar O Caminho Correto Para Corrigirmos A Nossa Percepção E Motivar Nos A Voltar A Este Ponto Que Ele Diz Aqui Que É Onde A Percepção Começou Início E Fim Estão No Mesmo Ponto Então Lá Onde Iniciamos O Caminho Para A Percepção Deste Mundo É Que Vamos Retornar Que Lá Que A Nossa Jornada Neste Mundo Chega Ao Fim No Mesmo Ponto Alfa E O Início E Fim Estão No Mesmo Lugar Antes Disso Não Há Como Mostrar Porque Eu Não Tenho Como Mostrar Uma Coisa Que Não Está Aqui Só Posso Dizer Sobe Esse Livro É Uma Plataforma Para Subirmos É Uma Plataforma Em Espiral Ascensional Para Alcançarmos Esse Ponto Que Pode Ser Chamado De Nirvana De Paraíso De Céu Da Eternidade Do Conhecimento Mas Você Só Vai Saber Como É Quando Chegar Lá Não Tem Nada Que Eu Diga Que Seja Capaz De Traduzir O Que É Mesmo Que Eu Me Lembre A Única Coisa Que Eu Posso Fazer É Motivar Você Para Você Voltar Para Esse Ponto Você Me Motiva Cada Curso Cada Reunião Eu Fico Mais Motivado Pois é Se Você Não Estivesse Aqui Eu Perderia Minha Própria Motivação Que Eu Fazer Sozinho Aqui Ia Perder A Graça Então Cada Um De Vocês Que Está Aqui É Motivo Para Motivação Juntos Nós Podemos Nos Motivar De Acreditar Sem Ver Em Alguma Coisa Porque Queira Não Queira A 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 Realmente É Uma Boa Lembrança Porque Você Imagina Uma Taça De Cristal Que Você Quebra Em Mil Caquinhos Nós Sabemos De Ouvir Pela Ciência Que O Micro Contém O Todo Então O Caquinho Da Taça Contém A Lembrança E A Informação Da Taça Íntegra Mas Como Ele Se Vê Como Um Caco Ele Acaba Esquecendo Da Integridade Então O que Tem Que Fazer É Cada Um Tem Consigo A Informação Do Seu Caco E Se Julga Um Caco Individual Separado Do Todo Até O Momento Que Ele Se Integra De Volta A Taça Como Quando Se Juntam Quebra Cabeças Que Você Só Sabe O Que É Aquilo Quando Você Juntou Todos Os Caquinhos Então Aí Você Vai Se Lembrar Puxa Isso Era Uma Taça Puxa Eu Faço Parte Da Taça E Assim É Mente De Deus Que Todos Nós Somos Parte Da Mente De Deus Nós Todos Nós Integramos A Mente Única De Deus Mas Quando A Gente Sai Dessa Linha E Entra Na Percepção Cada Um Com O Seu Caco Então Isso Cada Um Vai Ter A Sua Ideia A Sua Crença O Seu Sistema De Pensamento E Isso Só Vai Se Integrar De Volta Quando Chegar De Volta Lá Nessa Linha Então Cada Cada Caquinho Que Retorna Para Linha Do Conhecimento Se Lembra De Que Ele Não É Um Caco De Que Ele Integra O Todo E Passa A Reintegrar O Todo Mas É Claro Que A Gente Sabe Tá Faltando Uns Caco Aí Embaixo Vamos Motivar Os Outros Caco Para Subirem Também E Aí A Gente Vai Integrando Então Realmente Enquanto Estamos Nessa Parte De Baixo O Que Predomina São Sistemas De Crença E Esses Sistemas De Crença Fazem Acreditar Que Um Caco É Diferente Do Outro Que Cada Caco Pertence A Outra História E Que Cada Caco Vai Voltar De Um Jeito Diferente Aqui Nesse Nível Não Tem Muito Jeito Não É Um Caco Tentando Convencer Um Outro Quase Que Assim Né De Esse É O Caminho Para Voltar A Integridade Quando Voltarmos A Esse Ponto Da Linha Você Vai Ver Que Quanto Mais Próximos Estamos Mais Unidos Estaremos Com Todas As Instituições Porque Nós Vamos Ver A Todos Já Com Igualdade E Por Que Porque Aquilo Que Nos Separa Já Ficou Para Trás Quanto Mais Você Se Afasta Do Centro Ou Dessa Linha Imaginária Da Eternidade Que Está Mais Imaginemos Mais Acima Mais Distante Você Fica Do Conhecimento E Mais Você Passa A Acreditar Que Você É Apenas Um K E Mais Você Cria Diferenças Entre Um E Outro A Medida Que Você Vai Voltando E Vai Desfazendo Tudo Que Você Fez Você Vai Desfazendo Também As Crenças Equivocadas Porque Essas Penas Que Vão Ficando Pelo Caminho É Que Vão Formando Padrões De Comportamento E As Crenças Equivocadas À Medida Que Vamos Espalhando As Penas Nós Vamos Percebendo Cada Vez De Outra Forma E Então Quando Voltamos Desfazemos Os Equívocos E Juntamos As Penas Que Soltamos De Volta E Colocamos Tudo No Saco Nós Começamos É O Caminho De Desfazer Nosso Tudo Que Nós Fizemos De Equivocado E A Coisa Que Nós Mais Fizemos De Equivocado Foi Acreditar Que Somos Cacos Separados Acreditar Na Separação Então Quanto Mais Próximo Uma Pessoa Chega Dessa Linha Da Eternidade Mais Ela Se Dá Conta De Que Menos Estamos Separados De Que Todos São Iguais E Estão Mais Próximos Da Unidade E Como Você Fica Sentindo Que É Isso Quando Você Vê Nas Outras Instituições Que Somos Todos Iguais Então Então A Pessoa Para De Ter Preconceitos Com As Outras Instituições Mais Que Nós Já Temos Aqui Alcançado Essa Ideia O Difícil É Estender Para Quem Está Numa Outra Instituição E Que Somos Todos Iguais Que Somos Todos Filhos De Deus Que Estamos Todos Voltando Que Estamos Que Temos Que Nos Ajudar Mutuamente Para Retornarmos A Essa Linha Porque O Método Que É Utilizado Nessas Instituições É Diferente Do Nosso Mas A Meta É A Mesma É Uma Meta E Muitos Métodos Para Se Alcançar A Meta Então Aquele Que Acredita Que O Método Para Alcançar A Meta É Esse E Se Ele Está Indo Ele Acredita Firmemente Que Aquele É O Método Certo Então Dificilmente Ele Vai Abrir Mão Daquilo Que Acredita Para Acreditar Que O Meu Método É O Certo Então Por Isto Que Nós Temos Que Andar No Método Que Escolhemos E Quanto Mais Nós Andamos Mais Nós Encontramos Pessoas De Outras Instituições Que Já Têm A Mesma Compreensão Que A Meta É Uma Só Mas Variam Os Métodos Quando A Gente Alcança Já Essa Compreensão Já Está Uma Boa Parte Do Caminho Andado Realmente É Verdade É Muito Difícil Conversar A Respeito Da Meta Com Quem Acredita Em Outro Método Embora Estejamos Todos Andando Para Alcançar A Meta Se Os Métodos São Diferentes Parece Que As Metas São Incompatíveis Porque Se Você Usar Esse Método Você Não Vai Alcançar A Meta Mas Não A Única Coisa Que As Instituições Podem Fazer É Lembrar O Que É Certo E O Certo É Desfazer Os Erros Os Equívocos Os Pecados Os Assim Chamados Carmas Para Alcançar De Novo A Meta É Retornar Pelo Caminho Que Viemos De Volta Ao Ponto Inicial E Motivar As Pessoas A Fazer Isto Tem Tantos Métodos Para Isto Esse Método Que Usamos É O Método Dos Milagres Porque Eu Acredito Que É Um Método Bom Porque Milagres Antecipam Em Milhares De Anos A Meta Final Porque É Isso Que O Milagre Faz Ele Antecipa Ele Dá Um Salto Fora Do Tempo E A Gente Chega Lá Na Frente Mas Como Explicar Para Uma Outra Pessoa Que Está Ainda Lá E Isso É O Conceito De Mais Distante Do Que O Ponto Em Que Nós Estamos Que O Meu Método Primeiro Ele Não Vai Acreditar Que Eu Alcancei Um Ponto Mais Elevado Porque Ele Vai Achar Que Ele É Que Está Mais Elevado Porque O Método Dele É Que Eleva Mais E Assim As Discussões Realmente São Aquilo A gente Não Sobe A gente anda em Círculos No Chão Os Pensamentos Têm Início Na Mente De Quem Pensa De Onde Alcançam O Que Está Fora Isso É Tão Verdadeiro Em Relação Ao Pensamento De Deus Quanto Em Relação Ao Teu Como A Tua Mente Está Dividida Podes Perceber Assim Como Pensar Entretanto A Percepção Não Pode Escapar Das Leis Básicas Da Mente Tu Percebes A Partir Da Tua Mente E Projetas As Tuas Percepções Para Fora Embora Qualquer Tipo De Percepção Seja Real Tua Fizeste E Portanto O Espírito Santo Pode Fazer Bom Uso Dela Ele Pode Inspirar A Percepção E Conduzi-la Para Deus Essa Convergência Só Parece Estar No Futuro Distante Porque A Tua Mente Não Está Perfeitamente Alinhada Com A Ideia E Portanto Tu Não A Queres Agora Os Pensamentos Nascem Na Mente E Nós O Projetamos Para Fora Acredito Que Deus Também Nos Estende Seus Pensamentos Como Ele Começa Os Pensamentos Tem Início Na Mente De Quem Pensa De Onde De Alcança O Que Está Fora Jorge Então Nada Do Que A Gente Pensa É Em vão É Neutro Qualquer Pensamento Às Vezes Uma Bobeira Uma Coisinha Sempre Vai Projetar Alguma Coisa Que A Gente Nem Sabe Isso Que Nós Temos Que Ter Bons Pensamentos Pensamentos Positivos E Vigiar Os Teus Pensamentos E Se Você Tiver Um Mal Pensamento O Orai Porque A oração É Veículo Dos Milagres E Te Leva Para Sim Então Se Você Tiver Um Pensamento De Raiva Você Tem Que Estar Sempre Vigilante Porque Se Você Não Tiver Vigilante Você Fica Com Ele Na Tua Mente E Projeta Para Fora Então Se Vem Um Pensamento De Raiva De Tristeza De Magna De Menosvalia De Escassez De Dificuldade De Angústia Então Vigilante Quem Está Vigilante Percebe Os Seus Próprios Pensamentos Então Vem Um Pensamento Desses E Pai Nosso Que Está Nos Céus Você Desfaz Aquele Pensamento Por Que Porque Esses Pensamentos Na Verdade Eles Estão Assim Nós A Nossa Mente Eu Vou Dar Um Exemplo Vertical Ela Se Eleva Tanto Ela Tem Tanto Poder De Se Elevar Como De Baixar Quando Você Baixa O Nível Da Mente Você Vai Entrar Em Contato Com Esse Tipo De Pensamento De Raiva De Escassez De Medo De Angústia De Vingança De Mágoa De Tristeza De Infelicidade Aí Quando Você Vê Que Está Caindo Nesse Nível Você Orai E Vigiai Então Vigiou Percebeu Que Está Caindo Você Ora E Ele Vai Levantando De Volta À Medida Que Ele Vai Levantando Esses Pensamentos Vão Ficando Lá Embaixo Então O Mundo Quando Você Chega No Nível Do Mundo O Mundo Está Carregado De Pensamentos De Raiva De Medo De Vingança De Ódio De Mágoa Etc De Tristeza De Conflito O que Fazemos Elevamos O nosso Pensamento E orando É Uma Maneza Quando Estou Sozinho Eu Não Tenho Força Nem Para Orar Por Isso Que O curso Milagres Ele Diz Assim Que Esse Curso A gente Tem Que Estar No Grupo Porque A nossa Luz É Tão Tênue Que A gente Não Tem Força Nem Para Se Elevar E Para Nada Então Vocês Já viram Aqueles Balão Alguém Já Viajou Num Balão É O que Que Faz O Balão Levantar O Ar Quente E Como É Que Você Consegue Ar Quente Para O Balão Levantar Fogo É Luz É Chama É Calor É Fogo Então Quando O Cara Quer Baixar O Balão Ele Diminui O Fogo Quando Ele Quer Levantar Ele Aumenta Aquele Fogaré Vai Para Cima Aquece E O Balão Levanta Então Assim É A Nossa Mente Como A Nossa Luz É Tênue A Gente Não Deco Então O Que A Gente Faz A Gente Junta Os Nossos Foguinhos E Aí Nós Temos Força Para Fazer Assim Juntos Nós Subimos E Aí O Que Vai Acontecer Na Verdade A Gente Continua No Mundo Mas Não Está Mais Ao Alcance Nos Conflitos Do Mundo Então Os Conflitos Do Mundo Ficam Lá Embaixo É Como Se A Gente Saísse Além Da Atmosfera No Nível Do Espaço E Desligasse Todos Os Meios De Comunicação Com O Mundo Mesmo Os Astronautas Que Estão Lá Em Cima Eles Estão Fora Do Planeta Mas Eles Continuam Conectados Com O Mundo Isso Também É Equivalente A Dizer Estar No Mundo Sem Pertencer Ao Mundo O Que É Pertencer Ao Mundo É Pertencer Aos Sentimentos De Vingança De Raiva De Falta De Escassez De Medo De Ódio De Tudo De Enganar Outro Esses São Sentimentos Correntes No Mundo Que Circulam No Mundo São Os Pensamentos Que Percorrem O Mundo Quando Você Consegue Ter Um Pensamento Mais Elevado Esses Pensamentos Não Influenciam Mais Você E Você Passa Influenciar As Outras Pessoas E Motivá-las Para Que Elas Possam Sair Também Dos Conflitos Do Mundo É O Único Jeito Possível Por Isso Que A Gente Quando Dá Essa Ideia De 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 Sair De Voltar Ao Céu A Gente Usa Como Exemplo A Linha Vertical Porque É Como Nós Entendemos Para Cima Para Baixo Para Um Lado Para Outro Retornar Para O Nível Do Espírito Quanto Mais Estamos No Nível Do Espírito As Pessoas Dizem Mais Espiritualizado Quanto Mais Você Se Mete No Meio Da Farinha Mais Enfarinhado Quanto Mais Você Se Lambuza Com Mel Mais Melado E Assim Quanto Mais No Espírito Se Usa Dizer Mais Espiritualizado Mais Inspirado À Medida Que Nós Vamos Chegando Mais Próximos Dessa Linha Porque Nós Deixamos Os Sofrimentos As Tristezas E Os Conflitos No Andar De Baixo Mais A Gente Entra Em Contato Com A A A Felicidade Com Bem Estar E Com A Paz Que Não Tem No Mundo Isso Não Significa Que Não Temos Que Pagar Os Pedágios E Por Isso Continuar Trabalhando No Mundo Só Que Agora Como A Tua Mente Está Mais Elevada Os Conflitos Do Mundo Não Vão Te Atingir Mais Como Atingiu Antes Lembra Aquele Monge Que Ia Todo Dia Buscar Água Duas Vezes Por Dia Descer A Montanha Para Pegar Um Balde D'Água No Rio Sempre Ia Xingando Porque O Mestre Só Me Manda Buscar Água Por Que Tem Que Ser Eu Por Que Eu Tenho Que Descer Todo Dia Essa Montanha Por Que Eu Fico Subindo Todo Dia Tinha Tinha Dia Que Ele 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 Continuou Buscando Água duas vezes por dia e até se propôs a ir buscar uma terceira porque ele tinha muita alegria naquilo que ele estava fazendo ele tinha muita felicidade naquilo que ele estava fazendo tinha energia agora para buscar três vezes água no rio quatro vezes se for preciso não mais só duas porque ele entendeu que através daquilo que ele faz ele estende alegria para o que ele faz parabéns pra você nesta prática querida muitas felicidades muitos anos de vida e aí ae ae ae